Bem, meus amigos, chega mais! Esse é o canal Verdade que Liberta, Flávia Almeida, chegando aqui para mais um vídeo. Se você não me conhece, de repente caiu aqui de paraquedas, né? Paraquedas, né? Esse é o canal que vai te ajudar a libertar, tá? Não é que ele vai te libertar, né? Ele vai te ajudar, te dar o caminho das pedras, né? Para te libertar aí, para de repente te dar aquele start, assim, para falar assim, nossa, de repente eu acho que esse é o caminho. De repente eu acho que eu estou indo para o caminho errado. Eu acho que eu tenho que voltar, eu acho que está errado isso aqui, eu tenho que recomeçar, eu tenho que mudar alguma coisa aqui nesse percurso. Mas enfim, você que está aí me acompanhando esse tempo todo aí, já são alguns anos, né? De caminho aqui nesse canal, mostrando a verdade. Então, muito obrigada a vocês que já estão aí, obrigada pelos likes, pelos compartilhamentos, por se inscrever, obrigada por vocês estarem aí. E obrigada por estarem se inscrevendo, né? Obrigada por você que está chegando, que está se tornando membro desse canal, que está compartilhando, que está me ajudando, né? E é isso, gente. Agradecimentos feitos, tudo feito aqui, recadinho dado, né? Se torne membro do canal, se você ainda não é membro do canal. Está na descrição do vídeo aí, tudo que você precisa saber, tá bom? Contatos, contatos para relatos, link do Telegram, link de tudo que você precisar, você vai encontrar na descrição do vídeo, tá bom? Te aconselho ir lá dar uma olhada para você conhecer aí tudo, tudo mais. Mas hoje a gente precisa comentar sobre algo importante, né? A gente precisa reagir sobre algo que por um tempo me fez, assim, fez parte da minha vida. E que eu estava até pensando sobre isso alguns dias atrás, queria ter vindo gravar aqui sobre isso, não consegui, mas vou gravar agora que ainda está acontecendo isso. Que é lá no canal do Obreiros em Foco, infelizmente eu não posso colocar aqui, né? Porque dá direitos autorais, mas eu vou ouvir uns trechinhos, vou comentar aqui com vocês. E aí, se você quiser ir lá dar uma olhada, você vai lá, dá uma olhada no canal, tá bom? No vídeo, porque é aberto lá ao público, né? É aberto ao público, mas a gente não pode mostrar aqui no canal da gente que dá direitos autorais, é complicado isso. Aquele bom inverno cafezinho, né? Pra aquecer a garganta, pra falar aí sobre os assuntos que a gente precisa falar. Então, vamos lá. Bom, aqui eles estão fazendo alguns vídeos mostrando sobre quarentena, né? Até anotei aqui uns dias atrás, queria ter vindo aqui falar, mas não deu, não consegui. Gente, são muitos assuntos, as pessoas às vezes pedem pra eu estar vindo sempre, mas realmente, gente, não dá, é muita coisa, viu? Se eu quisesse fazer vídeo aqui o dia inteiro, trazer aqui live o dia inteiro, dava, viu? Porque é muito assunto, é muita coisa. É muito conteúdo que eles produzem aí, né? Porque é muita coisa que eles colocam pra os membros, os fiéis fazerem. Gente, ó o mosquito aqui, de novo, perturbando. É sempre assim, né? Onde tem café, tem mosquito. Ele quer ficar aqui me perturbando. Como diz uma amiga aí, diz que é o mosquito do amigo lá, do líder lá da instituição, que veio aqui me perturbar pra atrapalhar meus vídeos. Ai, a cada uma, viu? Pois muito que bem. Continuando aqui, vamos ver aqui se a gente consegue continuar, porque eu tive que levantar e espantar o mosquito, porque aqui é complicado, né? Vamos lá. Eu anotei aqui, gente, que eles começaram uma tal de uma quarentena de estudos bíblicos, né? Onde ele vai lá, o líder dos obreiros vai lá até o jardim das oliveiras, né? Lá do templo de Salomão, que é o jardim deles, né? Porque eles moram lá, então é o jardim deles, né? Eles descem, ele desce lá de manhã cedinho, faz lá uma leitura bíblica voltada para o sacrifício, no entendimento deles lá, do jeito que eles entendem, mostram do jeito que eles entendem, do jeito que eles querem que os obreiros façam, né? E aí, do jeito que eles querem que os obreiros obedeçam, aí faz uma oração ali e tchau, obrigada. É isso que ele faz todo santo dia nessa quarentena. E aí, ele coloca lá a filmagem no canal. Aí, eu anotei aqui que ele colocou, né? Quarentena do tudo novo. Que isso daqui me fez lembrar quando eu fiz a fogueira anta, né? Que na minha época, que foi uma anta mesmo, eu fui uma anta, uma anta patagônica, né? Que quando eu fiz essa fogueira anta, eu fiquei desse jeito, iludida, porque aí eles começam a iludir, né? Aí, antes, durante e depois, eles começam com essas orações da meia-noite, com essas reuniões de tal hora, tal hora, com leitura da Bíblia tal hora, pregações tal hora, aí você fica lá naquela lamúria, naquela coisa, naquela esperança, e aí você lê a Bíblia de três em três horas, aí você ora, e aí você já fez seu sacrifício, já colocou seu tudo ali, aí você espera em Deus que vai estar tudo certo, você vai se tornar um rico, milionário, que você vai ter tudo que você pediu, ali no seu, nos seus pedidos ali, que você entregou tudo, né? No seu, como é que fala? Ali no altar, né? Naquele altar lá, e aí você tá ali, né? Imbuído daquela esperança, e aí você fica naquela expectativa que eles colocam, né? No nosso coração. Eles colocam aquela expectativa no nosso coração ali. E aí, será que é tudo novo mesmo, gente? Aí você fica ali, né? Naquele final de ano ali, aguardando tudo novo. E foi bem nessa época, né? Que eu comecei a acordar, porém eu ainda passei o ano, o final de ano, dentro da instituição, a virada de ano, dentro da instituição, sem nada, né? Passei uma ceia muito ruim, com vestes velhas, né? Porque eu não tive condições de comprar nada, 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 nada. Oi, o mosquito voltou, gente. Tá difícil de gravar hoje, vocês não têm ideia. Hoje aconteceu tanta coisa pra eu poder gravar, vocês não têm noção. Tá tenso hoje. Mas enfim, vamos continuar, porque a gente não para. Não vou parar. Sabe, tem uma música que eu gosto muito de ouvir. Eu não vou parar. Quando começam as perseguições aqui comigo, sabe? É muita coisa que eu escuto, sabe? Muita maldade. Inclusive, eu gostaria que vocês fossem lá no meu novo Instagram. Chama-se arroba Flávia Almeida, verdade que liberta. Se inscreve lá, adiciona lá esse Instagram. Segue lá, curte, comente lá, porque tem tanta gente lá acabando comigo nesse Instagram. E eu preciso muito da força de vocês lá, gente. Muito mesmo. Porque as pessoas lá estão me detonando. Ai, é complicado, né? Não é fácil, não. Mas a gente continua. E aí eu escuto essa música assim. Eu não vou parar. Você não vai parar. Então, bora continuar. Enfim, aí eles colocam, sabe? A gente assim, com a fé. Eles colocam, sabe? Eles colocam aquela fé tão grande assim dentro da gente assim que tudo vai mudar, que no próximo ano que tudo vai ser diferente, que você vai ser rica, que a sua vida vai mudar, que as coisas vão mudar, que não sei o quê. Que você vai ter uma casa nova, que você vai ter um carro novo. Ou que você vai adquirir o seu carro, que você vai adquirir uma casa, que você vai adquirir um negócio próprio, que você vai comprar coisas, que você vai isso, vai aquilo, vai aquilo outro. E aí? E o que acontece? Nada. E entra ano, e sai ano, e nada. Aí, inclusive, essa semana eu vi uma foto do grupo Caleb, sabe? Da minha antiga igreja, das senhorinhas lá, sabe? Da minha antiga igreja, gente, são as mesmas senhorinhas, mas me deu uma dó, uma dor no coração, sabe? Eu não vou colocar aqui, porque senão vão falar que eu tô perseguindo elas, porque eles sempre fazem isso, né? Eles falam que é perseguição. Mas me dá uma dó, porque são as mesmas, sabe? Todo ano é a aposentadoria delas, elas colocam lá as aposentadorias, e cadê a riqueza delas, gente? Que elas não tão ricas, elas tão do mesmo jeito, tão na mesma vida, sabe? Elas se arrastam, até os uniformes delas são os mais ruins, são os mais fraquinhos, mais rasgadinhos, mais velhinhos, tudo tem que ajudar, tudo tem que fazer, eu lembro que eu ajudava, então, assim, meu Deus, tão lá tudo do mesmo jeito, morro de dó. Eu falo essas coisas aqui, não é pra denegrir ninguém, nem pra, sabe? Nem pra fazer graça, nada disso não, eu faço, eu fico com dó, sabe? Eu queria que as pessoas saíssem dessa situação, me dói muito ver vocês assim, nossa, olha, chega e me deu uma arrupiada aqui, ó, na cabeça, olha, arrupiou tudinho aqui, é muito pesado tudo isso que acontece, gente, é muito pesado falar desse lugar, sabe? eu recebi um relato esses dias de coisa pesada mesmo, que eu não posso nem falar aqui, de coisa pesada, o porquê sabe que é pesado essas coisas de lá, mas enfim, é, vou vir aqui e vou comentando, eu tô com fone aqui, eu tô ouvindo aqui, ele fala assim, eu tô aqui no Jardim das Oliveiras mais uma vez pra dar continuidade a nossa quarentena, faltam 13 dias para iniciarmos o ano de 2023, fazendo tudo novo da vida dos seus servos e a vida do seu povo, inclusive na vida daqueles que não estavam na fé, mas através dessa quarentena entraram, entraram na fé, ele tá lendo vários relatórios e comentários e testemunhos de pessoas que não estavam na fé e aí decidiram entrar na fé da fogueira santa e aí relatam que já estão tendo testemunhos porque não eram filhos de Deus e decidiram se tornar filhos de Deus, gente, peraí, eu vou, eu não tinha procurado, eu esqueci, gente, de procurar isso daqui antes, mas tem um, um, como é que fala? Tem um versículo onde fala que todos todos nós sem exceção somos filhos de Deus, não tem essa de fazer fogueira santa pagar pra se tornar filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, gente, hoje em dia é só você dar um google, procura as coisas que vocês vão encontrar, tá, vocês vão encontrar, vocês vão se libertar disso, vamos ver se é isso aqui, chegada porém a fé, não estamos mais sob pedagogo, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, em Cristo, vós vestiste de Cristo, mas eu acho que ainda não é isso daqui, gente, é um que Jesus fala, o que fala deuteronômio, é, eu não sei, ainda não é, eu vou procurar, ainda vou achar, eu tinha que ter procurado isso aqui antes, eu esqueci, gente, dessa parte, tá, vocês me desculpam, mas é que o cabelo não ajuda, ai, gente, eu sou meia loira oxigenada, e aí o cabelo não ajuda, então eu esqueci de procurar o versículo onde fala isso, mas é que aqui tudo é muito espontâneo, eu não tenho roteiro, e eu lembrei disso aqui agora, dessa fala dele, ele falando que, as pessoas, da fogueira santa, que as pessoas quiseram se tornar, né, as pessoas optaram por se tornar filhos de Deus, não existe, todos nós, sem exceção, macumbeiro, feiticeiro, fulano, cicrano, todos nós somos filhos de Deus, sem exceção, porém, tem a questão de seguir o que Deus quer, seguir os mandamentos de Deus, aí é outra questão, mas que nós somos filhos de Deus, isso aí é incontestável, se alguém souber, coloca nos comentários, tá, depois eu vou vir aqui, vou voltar com esse tema para poder falar sobre isso, para poder refutar essa questão, mas vamos lá, aí ele fala isso e vamos continuar, aí ele fala que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que as pessoas fossem filhas dele, aí ele fala uma série de coisas aqui, que as pessoas estão recebendo já as bênçãos, né, da fogueira santa, que as pessoas já estão dando testemunhos, eu quero, milagres assim, próximos, sabe, eu fui obreira de catedral, eu fui obreira de igreja de bairro, eu fui obreira de igreja grande, fui obreira de igreja pequena, nunca, nunca, e eu fui obreira por muitos anos, eu nunca tive próximo de pessoas que, é, que desse, e sempre eram as mesmas pessoas que davam mesmo testemunhos, sabe, eram as mesmas pessoas que subiam no altar, e eu nunca via aquelas pessoas milionárias, ricas, próximas ali, eram sempre os mesmas testemunhos, ai, minha coluna parou de doer, minha cabeça parou de doer, meu estômago parou de doer, não sei o que, então assim, vamos continuar aqui, aí ele fala, e só falta vocês, se não aconteceu, vai acontecer hoje, aí ele coloca que a quarentena está acabando, falta 13 dias para a quarentena acabar, que é a quarentena de leitura e tal, de, eu não sei se está fazendo, acho que está ainda no jejum de Daniel, né, não sei se ainda está, deve estar, e aí estão lendo a bíblia, etc, né, e estudando essa, que eu ficava vidrada, eu lembro que eu esperava esse momento aí do Obreiros em Foco para estar assistindo, porque eu achava que se eu assistisse, eu iria estar me santificando mais e mais, né, o momento ali da oração, o momento da pregação, para mim era muito sagrado, eu parava tudo que eu estivesse fazendo, até no serviço, onde eu estivesse trabalhando, eu colocava um fone, e se o chefe falava comigo, meu Deus, eu era tão bitolada que eu falava só, peraí, só um pouquinho, não, só um minutinho, tô ocupada aqui, peraí, eu quase que perdi o emprego por conta desse estranho, e é complicado, gente, a gente fica muito cega, muito bitolada, vê se ele fala mais alguma coisa interessante aqui, ai gente, não é fácil para mim não, porque assim, tem dia que é muito difícil ouvir essas coisas, sabe, porque, lembra, me lembra muita coisa, e você sabe que eu faço tratamento, né, eu faço tratamento, eu tenho muito trauma, eu fui muito iludida, muito enganada nesse sistema, e não é fácil, tem dia que eu não consigo ouvir, tem dia que eu não consigo ouvir eles falando essas mesmas coisas, mas, pela missão que eu tenho, o desejo que eu tenho, a vontade que eu tenho de mostrar para vocês aqui a verdade, eu faço isso, o desejo é muito maior, a vontade de mostrar a verdade para vocês é muito maior do que esses traumas que eu tenho, vocês me entendem? por isso que eu continuo, aí ele fala, 27 dias atrás nós começamos essa quarentena, aí ele deu um ele lê um versículo falando de tristeza e para para mim já deu, aí vocês vão lá, tá, se vocês tiverem interesse, quiserem ouvir, né, o que ele tem para dizer, aí vocês vão lá e ouçam o que ele tem a dizer e enfim, o que eu tirei desse negócio, dessas falas dele, né, eu vi alguns vídeos, não foi só esse que eu vi, eu vi outros vídeos dele e o que eu tirei disso é que ele cria, ele gera uma expectativa muito grande nos obreiros falando que o ano novo vai ser um ano muito bom, que vai ter mudanças, que vai ter milagres, que vai acontecer tudo novo, que tudo vai se fazer novo, que as coisas novas vão acontecer, que tudo vai ser diferente e que inclusive, né, como não acabou ainda a fogueira anta, né, ele gera uma expectativa maior para que a pessoa que ainda não fez, faça, porque ainda há tempo, né, com certeza ainda há tempo, então, para você fazer ainda obreiro que você não fez, né, se você não fez ainda, né, você já deveria ter feito, porque você é obreiro, então, você tem que fazer para que você tenha um algo novo na sua vida, que a sua vida mude, então, você tem que ir lá gerar o seu sacrifício, que até o dia 31, vai ter algo novo na sua vida, aí, então, assim, essa esperança é que mata, sabe, essa esperança é que mata as pessoas, porque aí nada vai acontecer, não vai mudar nada, e aí, a pessoa fica frustrada, fica arrasada, fica destruída, entra ano, sai ano, e ela fica defendendo aquilo ali, como se fosse acontecer no próximo ano, e no outro ano, e defende, e idolatra, e fala, e fala que a gente é que está errado, e fala que a gente é que está tocando o ungido de Deus, como se um, se o ungido de Deus fosse eles, sabe, que isso é a conversa deles, eles falam isso para que a gente não fale nada, para que a gente não conte a verdade para vocês, então, é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, tá, eu vou falando só isso mesmo por aqui, porque já ficou um pouquinho grande, e até o próximo vídeo, deixe o seu like, por gentileza, se torne membro desse canal para ajudar a gente aí, para colaborar, né, com o trabalho desse canal, se você gosta dos meus conteúdos, se você gosta do meu trabalho, me apoie, me ajude, tá bom, para eu poder continuar aqui com vocês, e até o próximo vídeo, comente aí o que você achou desse vídeo, e tchau, tchau, ficando por aqui, tchau, 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 tchau,